E depois do amor Era este o sinal mais esperado, a senha previamente combinada para se desencadear a revolta. Pela madrugada as unidades militares saíram para a rua, firmes e determinadas. Pouco mais de um mês antes, uma tentativa de golpe fora abortada nas caudas. Desta vez, no entanto, o movimento era irreversível. Logo pelo amanhecer, primeiro timidamente, depois na euforia própria da libertação, o povo português associou-se às suas forças armadas num grito espontâneo de alegria e alívio. De uma forma espantosamente cívica para quem se habituar ao medo e à repressão, as pessoas invadiram as ruas, deram as mãos, cantaram, choraram, distribuíram cravos. Ao fim da tarde, no Largo do Carmo em Lisboa, Marcelo Caetano, principal símbolo do antigo regime, capitulava e aceitava o exílio com passagem pela Madeira. A ele se juntaria Américo Tomás e outras figuras gradas do Estado Novo. E foi já no princípio da madrugada de 26 que, nos estúdios da RTP do Lumiar, a Junta de Salvação Nacional dissipou todas as dúvidas e definiu os objetivos da Revolução. Devolver a soberania ao povo, manter a integridade da nação e os compromissos internacionais. Acabar com a censura, respeitar os direitos elementares de opinião e associação. Solucionar pelo diálogo a guerra colonial. O general Subirla seria mais tarde o primeiro presidente da República da emergente democracia e, numa frase, resumiu toda a grandeza de um dia histórico. O 25 de Abril restituiu ao povo a liberdade. É evidente que a consolidação democrática não foi nem imediata nem fácil. Na natural turbulência pós-revolucionária, valeram a coragem e as atitudes de alguns homens com um grande sentido de liberdade. Mas também todo o povo português surpreenderia o mundo pela sensatez com que fez uma mudança radical. Sem sangue, sem sede de vingança, mesmo em relação a uma polícia política que os havia perseguido sem dó nem piedade. Na nobreza do perdão, sobre as feridas charadas do passado, começava a erguer-se um país diferente. E que hoje, como no futuro, não pode, não deve esquecer que o 25 de Abril é muito mais do que uma data de discursos e cerimónias oficiais. Acordou para a revolução com esta canção. Grândula Vila Morena, de Zeca Afonso, era a senha para os capitães saírem dos quartéis. O povo é quem mais ordena. A grande lei era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. A mudança era inevitável depois de 48 anos de ditadura e 13 de guerra colonial. A operação fim de regime começou por ser um movimento militar liderado pelos capitães e antecipado já em fevereiro de 74, com a publicação do livro do general Spinoa, o tal que sugere um novo futuro para Portugal. O livro não é um livro de um político. É um livro de um pensador. A partir destes pensamentos, Spinoa e Costa Gomes ficam mal vistos pelo regime e são demitidos das Forças Armadas. No dia seguinte, a 6 de Março, primeiro sinal do levantamento militar nas Caldas da Rainha, mas foi rapidamente abafado. Mesmo assim, o fim deste Estado Novo estava próximo. Pronto o programa político do MFA, Movimento das Forças Armadas, e concluído o plano das operações militares, já só faltava definir o dia 25 de Abril e a hora 3 da manhã. 25 de Abril, o dia em que todo um povo nasceu de novo e nasceu bem cedo, antes das 4 da manhã, as rádios, televisão e aeroporto já estavam ocupados. É aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Já só faltava a rendição do governo de Caetano. Era essa a missão de Salgaro Maia no terreiro do Passo. Depois de uma guerra de nervos com as tropas afetas ao regime, o jovem capitão de Santarém encaminha-se para o Largo do Carmo. É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a tirar as filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. Estas filmagens eram o mesmo a sério com os militares e a multidão a exigirem a rendição de Marcel Caetano, que estava refugiado no quartel da GNR. Não cremos tanques. Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício. Marcel responde a este ultimato, diz que só entrega o poder a um general, no caso Pínua, e com duas condições. Para que o governo não caia na rua e para que não haja derramamento de sangue, entregue-lhe a responsabilidade do governo. Feita a transferência de poderes entre Caetano e Spínua, o país conhece os novos dirigentes através da televisão. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. A esta hora a PIDE ainda não estava neutralizada. As atenções viram-se para a sede da Direção-Geral de Segurança. É na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, que surgem as únicas vítimas desta revolução. Quatro mortos e 45 feridos foi o último pecado destes agentes da PIDE. Acabam por render-se já à madrugada e a longa, e foram ocupar as mesmas células na prisão de Caxias, onde estavam centenas de presos políticos. Liberdade para os presos e para os exilados. Mário Soares e Álvaro Cunhal chegam a Portugal. A partir daí, a democracia portuguesa passa por eles, pelos políticos, mas principalmente pelo povo cansado de 50 anos de ditadura. Estou satisfeitíssimo, a ver se isto dá uma volta. A ver se isto melhora a situação para todos nós. Como é que calhar está muito caro. O lema da revolução passa a ser a regra da democracia. O povo unido... Para já o JJ vai à conquista, não do castelo de Leiria, mas das novas malhas. Atenção, Cibernautas, o 25 de Abril, de 7425A para os amigos. Vos parece complicado? Então experimenta dar um mergulho nas redes da internet. Um clique aqui, um clique acolá, e ficas a conhecer as caras, os corações, as vozes e os fatos. Aqui, posto o comando do Movimento das Portas Armadas. Para a geração que viu nascer a internet, estas imagens e estes sons despertam dúvidas e uma pergunta fundamental. Afinal, o que foi o 25 de Abril? Ora bem, por obra e graça do Centro de Documentação 25 de Abril em Coimbra, estão esgotadas agora as desculpas para esta geração cibernauta que não sabe o que foi a revolução dos cravos. Na internet, toda a gente tem o 25 de Abril ao alcance de um clique, desde a cronologia dos acontecimentos, incluindo a fase anterior ao golpe, até às personalidades que marcaram ou inspiraram direta ou indiretamente a revolução. Tudo isto vai dar à última quinta-feira de Abril de 74. Não é por ser o 25 de Abril, mas de facto os acontecimentos importantes da nossa contemporaneidade. E eu não tenho nenhuma dúvida em considerar que o 25 de Abril, pelas consequências que teve, não só pelo 25 de Abril, como depois a integração na União Europeia, tudo isso que foi tornada possível através disso, é realmente o acontecimento mais importante da nossa contemporaneidade. E realmente é quase oculto, é muito desconhecido das pessoas, têm-se feito às vezes, nesta altura do 25 de Abril, entrevistas a jovens, etc., sobre figuras do 25 de Abril, são 25 de Abril, zero, sabem muito pouco. Mas quem quiser saber tem aqui onde perguntar. Na internet está a memória de uma fase histórica da nossa história e essa memória ouve-se. Esta é a fase cibernauta do Centro de Documentação 25 de Abril, em Coimbra, um serviço público online para cibernautas que recebeu a ajuda de muitos dos protagonistas da revolução. Nós, de muitos militares, temos os espólios deles que nos deram, do Vítor Crespo, do Vasco Lourenço, estamos a continuar, ainda agora veio uma coleção de livros do Costa Gomes, do Botel, do Salgueir Maia, ou seja, recebemos sempre documentação de muitos deles e de outros militares que não são muito conhecidos, mas que tinham também papelada em casa e que nos foram... E que alguns dias tiveram papelada ativo na preparação. Exatamente, tiveram papelada ativo, depois soube pessoas na oposição, nós temos, por exemplo, entre nós, um dos nossos melhores povos, o Tom Piteiro Santos, que já foi o Cido, que está também connosco, e muitos outros. Para mais informações e para acabar de vez com as dúvidas sobre o que afinal aconteceu neste dia de 1974 em Portugal, é só procurar no ciberespaço. Há uma revolução na rede. Liberdade, conquista da democracia, o adeus à ditadura e ao atraso de vida em Portugal, são as ideias básicas que a geração 25 de Abril tem em relação a esta data. O JJ ouviu alguns filhos da revolução e ousadia é o que não falta. E uma coisa é óbvia, se não tivesse havido 25 de Abril, não haveria de certeza absoluta voxpops. No jornal só. Marca a data da revolução, o início de uma nova era em Portugal. Penso que houve grandes alterações a nível político, a nível social, portanto as pessoas começaram a ter uma maior liberdade de expressão, o que foi ótimo. Houve uma maior liberdade de expressão, a nível político as pessoas começaram a ter mais parte, ao cabo estávamos numa ditadura e houve essa transição. Acho que luta pela liberdade é toda a ideia que toda a gente traz do 25 de Abril. Luta por sair da opressão é o que me parece que é o 25 de Abril. Posso dizer que o 25 de Abril teve muito significado, nem todos os dispositivos, porque com a minha família pode-se considerar que há retornados. E afetou-me muito negativamente a minha família. O 25 de Abril foi talvez a data mais importante da nossa história contemporânea, porque permitiu-nos, principalmente à minha geração, fomos os primeiros beneficiados. Desta pode não ser a sociedade perfeita, que isso está longe de ser, mas pelo menos temos valores fundamentais que, no mínimo do possível, são-nos garantidos. Foi uma revolução, uma revolução de escravos, uma mudança de regime. Foi importante, uma transição para a liberdade, liberdade política e liberdade de expressão, e por isso é sempre importante. Foi uma data em que se estabeleceram os direitos que haviam sido perdidos com o Estado Novo. E pronto, foi uma vitória da democracia. Foi.